Falei cara, seja bem vindo ao canal e hoje vamos fazer um vídeo aqui de análise conforme o pessoal pediu na live aí para trazer mais vídeos de análise mas dessa vez não vai ser sobre aprender a desenvolver jogo e sim sobre o mercado de jogo em si vou trazer um jogo cara que me surpreendeu muito, eu acompanhei o lançamento dele e cara foi incrível como vocês sabem eu gosto de fazer jogo de plataforma 2D side scroll né que é a câmera lateral e esse jogo ele misturou algumas propostas interessantes em termos de gêneros viáveis no mercado e o ponto alto dele foi uma sacada genial que os desenvolvidores tiveram para tornar aquele conteúdo um pouco mais divulgável digamos assim né ele tem um ele não é viral ele não é um jogo que explodiu mas ele foi muito bem pelo que o presentou ele foi excelente e ele tem ali uma coisa nele que é um conteúdo que dá para ser popular digamos assim então sem mais delongas vamos para essa análise bom e este aqui é o jogo cara Mar Puxa é um jogo pelo que eu entendi aqui chinês eu não sei se é chinês ou japonês mas é um jogo asiático e ele foi lançado dia 26 de agosto ou seja, recentemente acabou a promoção de lançamento e olha que engraçado ele custa 16 reais um jogo de 8 dólares cara é um jogo quase grande entendeu? e ele tá assim mais ou menos caro eu já vou te falar porquê ele é um jogo de quê? high tempo que é um jogo de se não me engano é um jogo rápido que você precisa ter reflexo rápido high tempo shooting que é de tiro com controle simples dê upgrade nos seus personagens com cartas e defenda o portão dos seus inimigos ou seja ele misturou tiro com upgrades em cartas e tower defense meio em tower defense se vocês não estão ligados eu lancei um jogo parecido com esse cara bem parecido só que o meu era um pouco mais lento o ritmo era um pouco mais lento o ritmo desse Mar Puxa ele é mais intenso ele é high tempo né o meu não o meu do arqueiro é mais lento mas foi exatamente quase a mesma sacada o que que eu fiz diferente? eu fiz que você defende um rei e não um portão mas é um jogo de defesa né eu fiz que você desse upgrade através de um menu e não de cartas com aqueles ícones direitinho conforme o padrão é então essas foram a diferença do meu jogo pro dele só que tem uma aí que eu não citei que é a principal o meu jogo em pixel art com uma arte de fantasia o dele aqui Mar Puxa é em pixel art porém com uma arte de anime e só com garotas sendo protagonistas isso cara o mercado pro protagonismo feminino em jogos sem ser esculachado tá sem ser algo algo sem ser algo muito que expõe a mulher tipo roupas picantes sexo essas coisas assim sem escaralhar a parada só botando personagens femininos na maneira o mercado disso tá crescendo muito muito mercado de protagonismo feminino tá bombando e ele fez personagens carismáticas personagens a arte desse jogo é sensacional tá é só falar uma diferença que a arte dele é pop top a minha já foi dia 7 mas ficou bem bem feitinho lá do arquivo porém aqui já é sensacional a arte todo mundo nas reviews elogiaram as artes elogiaram a arte desse jogo né e ele tem uma história ele tem uma pegada assim também de contar uma história pro jogador num curto período de tempo aí aqui tem os personagens tem diálogo entre os personagens você desbloqueia vários personagens é um jogo cara aqui ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 personagens agora se a gente vier aqui e ver a review da que você vai ficar impressionado olha quantas reviews 627 das 627 só 55 foram negativas ou seja o jogo foi extremamente bem recebido e pelo que eu entendi aqui a média de tempo pra você zerar tipo uma pessoa que joga normal não é iniciante em jogo zerar em uma hora e uma hora e meia no máximo tem algumas reviews dizendo que o jogo é curto ó mas você vê aqui 1.8 3.3 2.0 1.1 1.0 de horas né cara não tem ninguém reclamando do preço tá a média de horas sem estar alta mas é porque o que ó esse aqui deu uma review mas um pouco sincera o jogo é divertido mas falta o replayabilidade que é você querer rejogar o jogo aqui aqui o cara já deixou uma review negativa a primeira que eu vi aqui em idioma é inglês que ele falou uma coisa que eu notei na hora o jogo tem pouco conteúdo é pro preço que custa um jogo de 8 dólares cara é um jogo que as pessoas zerem 10 campanhas tá de um campanha zerem sei lá 5 a 10 horas de campanha a campanha nesse jogo pelo que eu vi tem uma hora campanha ele tem um modo desafio que é um modo infinito você vai jogando até morrer aí que por isso que as pessoas estão com o tempo de jogo variado bastante aqui mas o modo história dele dura uma hora pra quem joga normal e os caras cobraram caro aqui eu não tô falando pra você fazer um jogo que dure uma hora e cobrar esse preço porque tem muitos fatores que fizeram sucesso dele e eu acredito que é estilo artístico principalmente a arte é cheia de personalidade a arte dos cenários é das personagens os diálogos tudo conta o que? personalidade e o universo os desenvolvedores conseguiram fazer um universo aqui pro jogo separado e assim diferente não único que ficou o que? chamativo pras pessoas quererem entender quererem entrar e vivenciar aquele universo onde tem garotas defendendo um portão entendeu? então é muito assim interessante o que a arte desse jogo fez muito interessante então isso mexeu muito comigo em termos de próximos jogos eu já tava pensando em fazer outro jogo estilo do arqueiro que é um jogo que foi muito bem em reviews na Steam no caso eu comecei a perceber muitas boas vindo pra ele de pessoas achando divertido e que esse gênero de tower defense meio de tower defense é mais não que seja mais fácil mas é menos competitivo do que o plataforma mesmo de precisão de ação então eu tava querendo levar o meu estilo de jogo mais pra esse caminho de tower defense e que já é algo que chama mais atenção do pessoal na Steam e esse jogo me fez perceber que cara incrível o que que um jogo tão simples pode fazer quando tem um universo bem construído então se você construir bem o universo vamos deixar o óbvio aqui citado que esses caras mandaram extremamente bem na arte e eles usaram o que garotas bonitinhas como protagonista porém garotas bonitinhas desse jeito maneiras entendeu cute girls anime é um estilo entendeu da garota sendo assim cute né porém cara você vê que elas estão com um uniforme maneiro o design do uniforme é legal todas elas parentam ter uma personalidade e tem bastante personagem aqui então você começa a entender o porquê desse jogo ter dado tão certo ele pegou duas coisas populares juntou fez em pixel art não fez nem em desenho mesmo fez em pixel art ainda e ficou muito assim chamativo em termos de a pessoa querer descobrir o que está acontecendo ali o jogo é extremamente simples eu vou abrir o jogo para vocês verem como é simples esse jogo já começa aqui na logo da Unity aparecendo eles nem compraram a licença da Unity tá aqui na Unity você pode comprar a licença para tirar logo lá só que não tem nada sofisticado no menu nada você passa o mouse nem o mouse tem um botão personalizado diferente a logo aqui bem simples também versão 1.0.0 passou trocou de cor não tem som quando você passa aqui tudo isso cara influencia muito tá créditos olha só os ícones esses cara tão bem simples bem simples a interface de menu tá bem simples mesmo ó pra sair pra clicar tem som ó tá vendo mas pra passar no mouse não tem som então você já vê que é tem um menu de coleção aqui ó armas clicou mudou sem transição sem nada clicou mudou ó voltei cliquei mudou voltei voltei o menu não é polido conforme a gente vê em jogos de 8 dólares isso que eu tô querendo dizer agora você entra aqui ó main mode que é o modo principal já joguei um pouquinho mas olha como é que é o jogo por isso que é high tempo os inimigos são rápidos você precisa atirar você pode se mover ó tá vendo recarregar aqui já é uma personagem que ficou de bloqueio que ela fica atirando ó um chefinho tipo um chefão né né chefinho cara é simples o personagem a inteligência artificial dos inimigos é totalmente fácil de programar é só botar eles pra ir pro portão quando chegar perto do portão atacar o portão o personagem não tem morte o portão que tem dano entendeu acabou a onda é de construção de waves esse jogo acabou a wave ele já bum de cara já bota esse documento pra você quanto você ganhou de dinheiro pra você poder fazer o que isso aqui ó deu um bugzinho meu mal sumiu não era pra sumir aí você escolhe o que você quer sempre vão ser três você pode optar por escolher um deles e comprar ó poder de fogo velocidade de tiro outro soldado né obtenha um colega e não comprar nada vou botar outro soldado só pra ver tá vendo tem essa animação na arte cara animação eles mandaram muito bem e eu acho que é isso que fez esse jogo ter esse sucesso eles investiram mais no ponto forte deles pelo visto era o que arte entendeu acabou cara é muito simples a programação desse jogo tem óbvio que umas cenas aqui depois que passa esses tiros aqui vou até ver se eu consigo encontrar ó veio aqui uma cena dormitório não aparece nada pra você clicar tem que adivinhar que tem que clicar na tela ó aparece o personagem já tem uma tradição um diálogo você vê que ela nem tá animada falando aí aparece a outra diálogo também aí vai contando uma história nesse dormitório dessas meninas estão protegendo ali o portão pá aí tem uma história ó já mudou de cenário entrou aqui num cenário diferente geralmente pode ser o do dormitório dela ó uma animação diferente o personagem tá em roupa diferente também não tá mais roupa de batalha ó tem uma aqui fazendo alguma coisa a tv falando alguns balões aqui aparecendo a animação tá direitinha cara você vê que tem uma animação direita o design do personagem tá bonito mas é só isso parece que o jogo foi construído de uma maneira aqui aqui ó nosso orçamento pra arte é sei lá 75% pra programação e o resto é 35% parece que foi isso que fizeram porque até o som do jogo é simples não tem nada demais em termos de som só tem uma música o tempo inteiro rolando provavelmente tem cara de ser música grátis não parece que não foi composta é música original né som também parece ser tudo que você pega na internet grátis então a programação é simples o que mais eles investiram aqui foram a arte então o que eu quero dizer com isso que você precisa entender onde você precisa investir mais no seu jogo agora se você lançar um jogo desse a 8 dólares é arriscadíssimo tá eles arriscaram bastante não sei como conseguiram tanta review positiva em relação a preço mas eles criaram o universo então eles meio que tinham uma desculpa mesmo que eu não ache legal fazer isso eu lançarei pela metade do preço botaria 3 dólares em vez de 7 ou 8 botaria 3 mais ou menos assim entendeu mas com esse nível de arte que tá um nível de arte bem alto mas você vê cara que como um jogo extremamente fácil de fazer em termos de game design programação áudio extremamente fácil e o que pegou mais foi a arte agora você pode inverter isso também pra caso você seja um programador ou uma pessoa de som você pode fazer o som e a programação do jogo o som do jogo extremamente bom tem até um exemplo muito bom aqui pra dar agora e eu tenho um exemplo perfeito aqui pra dar que é o do Meister's Together que é de um amigo meu Daniel que ele é um cara que é especialista em som em áudio música compõe faz efeito sonoro e o jogo dele cara é simplesmente bonito em termos de design de estética programação também são simples são mecânica de de plataforma de precisão simples mas quando você clica no jogo e joga ele você vê cara que é muito muito bom o som o áudio do jogo te dá uma imersão absurda porque ele colocou todas as forças dele máxima no áudio então quando você joga esse jogo você acha diferença você fala pô tem uma coisa aqui bem legal acontecendo se você perceber se for mais da tec você vai entender que é o áudio mas o resto tá competente arte tá simples mas competente ficou esteticamente agradável programação não tem bug pelo menos quando eu joguei não encontrei nenhum bug o jogo é difícil entendeu cara então a gente tem que entender nossos pontos fortes e fracos e investir o máximo o máximo esse jogo aqui o mar puxa é só mais um exemplo disso só que numa escala um pouco mais produzida entende então cara é por isso aí é aí que eu fico hoje com esse vídeo de análise espero que você tenha curtido se inscreva no canal para mais vídeos como esse e até o próximo valeu